Hoje, 13 de março de 2023, estamos aqui na ponte sobre o rio Cariúz, na cidade de Farias Brito, onde estamos mostrando a maior cheia desse rio, aqui na cidade de Farias Brito. Muita chuva caiu nessa madrugada aqui no município de Farias Brito. Essas águas que nós estamos vendo são águas aqui dos riachos, aqui do município de Farias Brito. Temos informações que já tem água entrando nas casas lá no Mutirão 1. A escola de ensino fundamental Maria Carmosina Pinheiro Rodrigues acabou de liberar os alunos. O transporte escolar já está pegando os alunos para deixar nas suas residências, na zona rural. E entrando muita água naquela escola. O parque de vaquejada também já está completamente cheio de água. E isso proveniente das chuvas. Então, informamos aí a população ribeirinha que prepare-se, retire os animais que estão no baixinho, porque é muita água que o rio está descendo, com muita água. Então, retire seus animais, se preparem, porque é muita água aqui na cidade de Farias Brito. Estamos aqui na ponte sobre o rio Cariuso, a maior cheia que podemos registrar nesse ano, aqui na cidade de Farias Brito, por não dizer uma das maiores cheias que a gente já viu. E o rio continua tomando. Então, vamos se preparar. Retire mais uma vez seus animais. Prepare aí, se organizem, porque está descendo muita água no rio. Tchau. Tchau. Tchau.